Qual que é o cupom, Marquinhos, com desconto? Cupom KENZE, igual é o meu nick nas redes sociais, KENZE, beleza? E o legal é que na Growth é mais barato porque sai da fábrica direto pra sua casa. Use Growth. Voidzinho, obrigado pelo sub, hein, meu pitch? Seria muito legal a Colépio com o Renato Cariani. Cara, tá fácil seguir essa pontinha aí, Botafé, velho. Não dá muito difícil não, velho. A gente não treina um com ele. Guys, tudo sobre Ambeça, o novo boneco de League of Legends. Vou fazer o Smite Verde mesmo porque ela parece ser mais tanquinho, porradinho, lutador, né, mano? Vamos testar. É a minha primeira partida dela, inclusive na Jungle, beleza? Ó, agora que eu mudei o LOL pra inglês, galera, dá pra ler. Deixa eu até recuar aqui. Ó, passiva, quando ela casta uma habilidade, ela pode dar move ou um ataque a cada dash. Beleza, e ela ganha attack speed. Eu recupero a energia quando eu dou auto-ataque, né? Então esse boneco tem que ir pra cima. E ainda ganha o range de um dano de auto-ataque, hein, velho? Forte. Quezinho dá um pequeno splash. Aí depois eu dou aquele chicote, né? Tudo é com o meu máximo de vida. E as skills escala com AD. Putz, tá tendo trocação? Vamos lá. Tô achando o LOL muito barulhento, velho. Tá muito alto o som. Ó, o W ganhou um shield que escala com AP. Eu vou pra cima do cara, dou um daninho também. O E eu dou um chicote que dá slow. Beleza. E tudo escala com AD. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, obrigado, hein, meu Johnny. Valeu pelos sete meses. Então Q, auto-ataque. Q, auto-ataque. Toma. Ah, então quando você vai fazer o campo da jungle, galera, você não quer usar o dash pra kaitar, você quer usar o dash pra ir pra cima. Peraí, o dash não dá um daninho. Eu achei que dava. É o meu próximo auto-ataque que faz dar o daninho, né? Kaitadinha. Qzinho. Show. Ó, já climei melhor do que aquela vez, hein? E eu upei o E. A Riot recomendou o E. Será que eu upar o W, como eu tô na jungle, não seria um pouco melhor? I don't know. Tem que fazer outro clear pra testar. Ó, eu saí mais rápido do que aquela. 2 e 10, eu já tava saindo do golem. Aquela hora eu acho que eu saí 2 e 15. Não, mas se bem aquela hora eu comecei galinha, né? Eu tô viajando. Nossa, perdi o chicote do bagulho do Qzinho. Meu clear vai ser podre por conta disso, sabia? E eu fico bastante low, hein, galera? Também porque eu não kaitei direito, né? Confesso que eu fiz um pouco errado ali. Parece o Renekton, o boneco? Cara, ela me lembra Ilaoi, não? Acho que se a Ilaoi tivesse dash, ela seria isso aqui, velho. Pequei de novo, viu, galera? No segundo Qzinho dela. Querendo olhar pro lado, tem que usar esse Qzinho logo, pô. FB mid? Ok. O bot também já tá só a caatinga. Temos um Brito Florzinha jogando de quê? Cadê o Brito? De Vex, né? Me lembra Seju? O que mais, galera? O que o boneco lembra vocês? Caçante é real. Caçante dá pra lembrar um pouco de ser duro, né? Boneco duro, porradeiro. Shivana andando? Interessante. Não reseta, Blue. God. Tinha que arrumar as lanes aqui, ficou toda uma bagunça. O legal dela, velho, é que ele é um boneco que vai usar muita skill em poucos segundos, tá ligado, velho? É brum, 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 brum. Você só vai metralhando. Vamos ver se dá pra dar um gank aqui. Caramba, os caras é tryhard, hein, mano? Esse pingo, ele é monosilas. Ele faz PDF do silas maluco. E ele ainda joga de silas até no PBE, velho. Ó, e aí, o gank. Será que o gank é poderoso? Dá o dano aí, Brito. Vai, Brito. Aqui, Brito. Não precisa pensar nisso. Cê é louco, o Brito é bonitinho demais jogando, mano. Mais volta, tá aqui, Brito. Boa, garoto. O LOL tá recomendando Eclipse, velho. Eu acho que eu vou fazer a build recomendada da Rito. Aí depois a gente testa com uma build diferente, velho. Tipo, sei lá, com céu dividido. Eu acho que é legal, tá ligado, velho? Quem mais que deve ser bom, velho? Esquisteira que entra na build de qualquer forma. Trindade? Trindade, talvez. Acho que Trindade é interessante. Chojin, verdade. Kotelo. Boa. Tá, deve ser Eclipse e depois dano, dano, dano mesmo. Ô, esses itens de lutador aí. Ó, a janela do gank. O que será que é melhor usar na lane pra chegar até o cara, tá ligado? Talvez o Q. Ó, Q, toma. W, anda na direção. E, toma. Alto ataque, toma. Legal. Hum, se pega, hein? É, o gankzinho, ele é um pouco... Ele é um pouco dependente de ter um setup pra acertar o gank. Ele é tipo o Slow da Ashe. Grab do Swain ali. Obrigado, hein, Lari. Valeu pelo membro no YouTube, ó. E toma, ali, dragãozinho. Eita, dois Swain, mano. Cuidou do time esse aqui, né? Você podia, algum deles não tá aqui, velho. God. E nós ainda revela ele lá em cima, vamos ver. Ó, ele não fez ainda, hein, mano. Tá. Obrigado, hein, Ninja, pelo sub, Pit. Guys, eu tenho uma dúvida sobre o R dele, se alguém souber falar, humilde. Será que o R dele eu posso usar pra sair vivo, tipo, no vento, ou eu tenho que clicar em um alvo? Tá ligado, velho? Quem tem essa info aí, velho? Tipo, eu posso pular uma parede, querer sair vivo? Dá ideia. Tem que ter alvo? Hum. Tá. Então não é bem uma rota de fuga, né? A não ser que você luta um cara que é um pouco low, né? Nossa, eu queria muito lutar aquilo ali, velho, mas o Brito deu B. O Brito não tem TP, velho. Não dá pra fightar isso, infelizmente. É, não dava, pô. Mosquei, tipo, a cara. Pingo pilantra, hein, aí. Ó, vai comer ele, jogou embaixo da torre. Quezinho. Tatinha? Nossa, o Brito vai chegar amassando aquilo ali. Ai, tela, tela. E show não, né? Ó o TK, ó o TK, linguada, linguada. Boa, galera. Boa. Acho que é melhor eu ir pra baixo aqui, velho. O bot tá mais free. Boa. Obrigado pelo sub, hein, Zima. As vezes serve como rota de fuga se tiver um cara longe. Sim. Tipo, sei lá, for o sup, né? Se você pegar o sup de longe. É isso mesmo. Eu não sei se essas skills dela de dash, galera, te dá muito gap pra movimentar, assim, se for sair da base normal. Porque o boneco para pra usar as skills, tá ligado, velho? Eu acho que é mais nas trocas que é pica, tá ligado? Olha o chat. Tem que ter alvo. Não, esse aí já tá ligado. A galera respondeu aí. Ó, tentativa do gank agora usando a ultimate. Vamos ver. Ó, apertei R na cabeça. Quê? Ué, guys, né? Ué? Família? E aí? Não precisa de alvo, não, pô. Se eu errei, então ele não é teleguiado? Apertou R longe do cara? Mas é pra ser usado de longe, não? Tem que ter alvo pra pular. O suei, hein, pô? Tá, vamos lá. Vocês falaram que é skillshot, velho. Ah, entendi. Pra pular tem que acertar a pessoa, né, mano? Mas ela é skillshot, velho. Você é louco, eu só... Eu pus a seta em cima do cara e apertei R. Tem que mirar o bagulho, né? Entendi. Agora eu entendi. Então eu não dei o tuque nele, né? Porque ali era pra ter dado o tuque, ó. Supressão. Arrebessa o cara pro ar. Acho que dá pra matar esse rapazinho aí. Vamos lá. Mas tá muito safe, mano. O cara safe. Olha, tá com muito medo, velho. Água de chuca? Achou, tá bom. Bom dia, Anônimo. Por quê? Peraí, tinha um motor reserva no porta-mala de um Fusca? Não sei se eu... É mesmo? Cabe? Do Fusca. Ó, eu acho que eu vou dar B pra pegar item e ver como que a gente luta larva tendo item, tá ligado? O Brito tem que conseguir dar um BTP, velho. Ó, deixa eu até falar aqui. Galera, bora lutar larva. Se liga no BTP, Brito. Ô, louco, mano. TK counter do boneco novo no top? Ó, Tatinha. Brito. Brito. Pô, injusto esse Pingo picar o Monochample dele no PB, velho. Ainda mais contra o Brito, tadinho. O Brito é ferro, um, mano. Nossa, muito pica. Castar esse skill dela assinou uma vez. Vamos lá. Ó, não tá. Vamos juntar as três. Eles vão querer fightar, velho. Mas eu tô com esse lasque aqui. Ó, é um monte aí pra fazer as larvas, velho, porque é... Beleza. Aí o Savitrone tá louco também, né? Vai lá, Britão. Será que o Britão vai? Meu Deus, o Britão foi. Vou ter que ir também. Fodeu. Como é que a gente vai matar esses caras, irmão? Mas não mata, filho. Ah, Shiba Weyo. Ó. Pô, isso deu muito ruim, hein, velho. Mas pegamos duas larvas, né? Eu acho que duas larvas tá bom. Bingo, pega leve. Pra dar pra nós testar. Deixa eu botar lá assim, uau. Bem camuflado, assim. Pingo a maçã, né? Exato. Esses mani, eles têm que... Eles têm que pegar leve, mano. Tá ligado, velho? Porque é muito... É muito... É um adif, né? O menino mestre monosilas pegar silas no negócio, né, velho? Nem pra ele testar o negocinho novo. Mas não achei ruim, não, hein, mano? A tradezinha que nós fez ali... E eu acho que eu usei o meu R uma hora ali, que eu cancelei o bagulho da Vex, hein, mano? Eu cancelei o W... Da Vex, não. Da Briar, velho. Depois que acertei o W, o cara só ficou fudido. Ah, dá penetração de armadura, velho. Ainda é essa ultimate dela, hein, velho? 10%, mano. Então esse aqui comba com cutelo legal, né? E eu ainda curo em 10... Eu só não sei o que essa expressão aqui quer dizer, ó, velho. Tá 10%, não sei se a minha web canta na frente, e tem um machado. Será que é 10% com a penetração? Ixi, Brito, o que nós faz aqui, Brito? Parece que nós não conseguem fazer muita coisa. Nossa, tem um Ard aqui? É, tá achando que é bagunça, irmão? Britão, você é o C, hein, pai? É o C, hein, Britão? Britão? Olha o Britão, fala dele, tá? Boa, Britão. Boa, mano. Tá, bota MR esse cara, dano a D, dano a D. Tem que ser Tab, né, mano? Fazer Tab Ninja pra ficar parrudo. Próximo item 1 é Chojinho ou é Cutelo, hein, mano? O que vocês acham que eu quero? Chojinho ou Cutelo, velho? Segura Shift do R? O que que tem? Ah, tá, o 10% mais 50%. Ela tá vendo aquele machado vermelho? O que que é esse machado vermelho, hein, guys? Alguém sabe falar pra nós? Opa, acabei de ver que o bagulho dele não pula a parede. Dano? Tipo, dano a D? Não, tipo, dano a D é o machado... É o machado laranja, pô. Tá ligado? Aquele vermelho é diferente, velho. Olha lá. Ó, um é machado laranja, o outro é vermelho. Roubo de vida. Faz sentido. Isso é vermelho mesmo. Ok. Peraí, mas aí eu me curo com tanto de roubo de... Oxi. Será que é uma boa play forçar isso aqui? Vamos nessa. Roubo de vida baseado no seu dano. Ok. Ok. Parece que eu acabei de descobrir que o dashzinho do boneco reseta no auto-ataque, tá ligado? Pegou-se? Pegou, vai. Beautiful. Hidra e Raivosa deve ser bom, de fato, parando pra pensar assim nessa ult, essas coisas, mas a titânica deve ser bem melhor, velho, pra ela poder resetar o auto-ataque, bota fé. E pelo fato de dar vida. Ó, acho que é uma boa ideia, velho. Toma esse tuque, amigão. Vai tomando, vai tomando. Acha ruim não, viu? Nossa. Ô, louco, guys. Novidade nova na área também, hein, mano? O shutdown tá vindo com um gold quebrado, pô. Vocês viram que o cara me deu, ó lá, 428 de bounty? Interessante, velho. Vou fazer shojin primeiro. Ó. Que torre feia é essa? Eu acho que essa torre é simbolizando o arcane, guys. Os minions também, eles estão no formato arcane, não? Ó. Esse tratorzinho aqui, essa locomotiva, esse tipo de pneu. Esse pneu é da época do arcane, tá ligado? É isso mesmo. O shutdown tá sendo baseado no seu ouro total? Qual que é a porcentagem? Uxi, velho. Achei que o arauto ia ficar invisível. Vocês viram? Um salve, hein, Bena. Obrigado pelo sub, Pete. Merda, não levamos. Será que não é legal para o shield de segundo, velho? A Riot tá recomendando um UB, velho. Mas acho que esse shield é bem interessante também. Nossa, olha o combo do meu time, mano. Beleza, guys. Eita, eu que tomei. Eu que tomei. Vai ter que precisar de ajuda. Guys. Ai. Close. Imagina eu ter um céu dividido para curar na auto-ataque. Brito. Boa. Barreira para comemorar? Tá pago. Bora. Esse boneco passa parede? Não. Tipo, parede bruta? Não. Mas talvez dá para testar essas paredes de ladinho, tá ligado? Igual a Lilia pula em algumas partes, tá ligado? Ó, mas essa eu testei e não pula. Esse tipo aqui. Tem que ver umas mais fininhas. Com a ult passa, é, isso é verdade. Se você acertar a ult e o cara do outro lado, aí você vai até ele, né? 1v1, 1v1, 1v1. 1v1, ambessa. Ambessa, vamos ver. Ambessa contra ambessa. Não corre não, dog. É 1v1, vem cá. 1v1, pai. Ah, ele correu. Eu tenho mais item que ele também, né? Isso é meio injusto. Ixi, as ideias, irmão. As ideias. Hum, acertou a ult. Aqui não, viu, paizão? Aqui não, vô. Aqui não, vô. Ó, já pega o safado do TP aqui, véi. Ó, o Swain aqui em cima. Cara, dá pra matar ele, véi. Aí, ó. Confia. Beautiful. Pera aí, eu perdi o Smite? Como assim? O cara que Smiteou errado? Nossa, será que meu Smite saiu depois de mó cota, véi? Quem que será que pegou o dragão, hein, mano? Porque o jungle deles Smiteou errado, véi. Meu Deus, eu devo ter Smiteado o player, pô. Saiu, eu tinha nem visto que nós tínhamos perdido. Foi a Briar? Nossa, eu acho que a Briar deve ter... Ela deve ter pegado no... Veneno da passiva dela. Botaféu, alguma coisinha aí. Sei lá, no auto-ataque. Um arriscado isso aqui, cuidado. Consegue puxar ele pra nós? Puxou, o cara só vai morrer, véi. Dano bruto. Grinzor um meses. Obrigado, hein, Grinzor, pelo sub pitch. Puts, não sei se não vai ter dano pra matar esse cara, hein, véi. Cadê a Ashe, pô? Tá com medo, dog? Então corre. Se lascar o de dar sua, é muito justo, hein, véi. Boa, Britão. Cara, eu acho que esse jogo aqui, eu acho que eu nem faria... Ó o Brito, ó o Brito, ó o Brito, ó o Brito fazendo aulas. Eu acho que eu nem faria cutelo, guys. Eles não vai buildar muita armadura, tá ligado? Eu acho que se eu fizer um céu dividido, véi, vai ficar insano, não? Galera, Kenzie do Velho Oeste passando no meio do vídeo rapidinho pra pedir o seu like, se inscrever em um comentário. Estamos aí com a meta de bater 100 mil inscritos, galera. Nos ajude nessa. Acho que é esse o item, ó. Pra eu curar mesmo, mano. Como não, é porque os caras não... Eles não tem armadura, viado. Não vai ter tanque lá, ó. Tá ligado? Vou dar uma testada aí. Vambora. Hydra pro reset é interessante. Acho que a Hydra pode ser até um quinto itemzinho, bota fé, véi. Vambora. Calma, Lyomi. Calma, Lyomi. Calma, Lyomi. Alguém manda um calma pro Lyomi aí, mano. Lyomi, calma. Lyomi, Lyomi. Sem spam pitch. Pra poder ver a galera. 199 MS tá normal? Tá. Esse aqui é servidor de torneio, guys. É... Daí tá jogando o servidor NA da Rito. Tá ligado? Servidor de teste, na real. O que que nós apronta aqui, Britão? Testar pular parede aqui. É, não pula. Esse tipo de parede pequena. Olha lá. Realmente não vai, véi. Seria muito roubado se o boneco pulasse parede, viu, galera? Aí ele não iria morrer nunca, véi. Ia ser tipo um caçante mais cheatado ainda. Bora. Ó, o Gabriel perguntou se qualquer um pode jogar PBE, véi. Eu acho que não é qualquer um, né, guys? Eu acho que esse tipo, você tem que... A Ashe tem que te aprovar numa parada lá, se eu não me engano. Putz, esse aqui vai dar muito ruim, véi. Nosso time tá mó longe, véi. Deixa eu sair vivo. É só criar conta, ó. Falaram que é só criar conta. Legal. Dá o dano, Ashe. Dá o dano, Ashe. Dá o dano, Ashe. Tem que dar o dano, Ashe. Ashe, dá o dano. Matou, tá pago. Matou e o TK levou o bot. Mas a Tatiana precisa agrupar com nós, hein, véi. Vou pegar essa bomba aqui. Antigamente tinha que ser convidado. Aí depois tinha que entrar na fila. Hoje em dia é só criar conta, entendi. Então, quem não tem aí, guys, já baixa, não? Já pode baixar legal aí. Que ainda vai revezando a galera. Marquinhos, sinto que essa boneca vai ser complicada. De encaixar, parece broken, mas precisa ter dedo. Ah, é só você entender o kit do boneco, mano. Eu acho que no top é bem melhor mesmo, porque lá é mais porrada 1v1 franco. E na jungle é mais se o cara quiser inventar a moda e fazer ciência, mano. Aí ele vai ser um boneco duro. Aí ele vai ter que, sei lá, ficar fazendo power farm e lutar nos scrimmage 2v... Eita, será que mano vai ali? Tipo aqueles 3v3 nas larvas. Lutar no dragão. Acho que aonde vai ter luta de frente ele brilha muito, véi. Agora pra gankar é meio paia. Aqui, guys. Aqui, ó. Família? Virando o cara que vai vir, pô. Nossa, mas vieram dois. Não sei nem quem eu miro. Nossa, olha onde eu levantei o Lúcia, véi. Isso foi quebrado. Caralho, olha o que eu fiz com o Lúcia, mano. Ai, merda. Não vou ter dano. Sabia. Faltou um segundo pro meu W. Brito? Swain? Alguém? Tatinha? Toma da Tatinha. Cuidado, Tatinha. Sem a linguada vai dar moço. Mano, se eu tivesse cell dividido nessa fight, hein, mano. Ia curar muito, véi. Eu tô tomando muito dano mágico também, ó. E aí, Tatinha na play? Eu acho que a Tatinha mata, tá? Tatinha. 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 Dá uma linguada no cozinho. Boa, Tatinha. Ultimate da Ashe. Vai pegar o Lúcia. Bora. Ah, eu vou no último R, galera. Ou eu vou no último alvo que eu acertar no R, né, mano? Interessante, véi. Mas é tipo assim, ali se eu atravessar, guys. Ó, tiver dois players aqui e eu for no de trás. Eu empurro a galera que pega na frente? Será, véi? Tem esse esquema ou não? Pra suavar o legal. Dessa coração de aço para a Spartan Petida, eu também acho que vai ser muito bom, hein? Coração de aço. Não empurra? Tá. Time! Time! Nossa, de novo eu fiz o que eu fiz naquela hora no Lucian. Meu Deus, o cara comeu ele. Larga, larga o preso, delegado. Oh, me comeram. Larga o preso, delegado. Boa. 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 Vem, 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 vem. Ai, meu Deus, meu time vai dar chase em vez de fazer o objetivo. E eu perdi no smite de novo, hein, véi? Como eu tô com lag, eu smitei com dois mil e pouco. Tentei dar um predict ali. Fazia muito isso antigamente, hein? Cara, isso que eu acabei de falar, galera, eu fazia muito, véi. Eu jogava antigamente que, sei lá, 130 de ping e o FPS era 30. Ai, eu tinha que dar predict até no meu smite, mano. Eu sempre smitava com dois mil e pouco, tá ligado? Que aí era meio que o tempo de reação do tempo do smite sair e a gente conseguir dar mais um daninho, né? Puta merda. Fica longe, fica longe, fica longe. Bola tomar o CC. Time, preciso do dano, preciso do dano da galera, preciso do dano da galera. Boa. Boa, 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 boa. Eu vou dar base logo. Ó o Gabriel no superchat, hein, galera? Ele falou, Marquinho, você curte um isse? Ô, nada a ver? Uai, um geladinho? Chamava de laranjinha na minha época, nas antigas. Tem gente que fala sacolé. Ó. O que mais? Bergamota. Aí, ó. Din, din. Pegou, hein, pitch? Só grudar nele aqui agora, ó. Vou nem fazer o aranguiz. Vamos reto mid. De novo eu fiz o que eu fiz aquela hora do Lúcio, seu viado. Só que eu não sei se eu tanco agora o suficiente. Mas quase. Ash! Ash! Nossa, sem a tatinha, nós não ganha nada não, hein, velho. Sem a tatinha... Peraí, sem a tatinha, nós não joga. Precisa dela. Bora. Cara, por que que a Riot Gringa censurou a palavra joga? O que que significa isso em outra língua? Ó, joga. Geladinho pros cria? Rapaz, né? Que campeão é essa? Chama a ambressa, guys. É o novo champion. Sadi, nove meses. Nasceu, papai. Obrigado, viu, Sashimi? Nove meses. Se for menina, coloca o nome de Isabelle, viu? Eu falei Andressa? Ambeça, né? Cara, mas eu acho que dá pra chamar esse boneco de Andressa, não? Ó, tem gente no YouTube já falando que é Andressa Uraschi. Andressa Uraschi passa essa vibe, não? Uma vibe mais ir lá, oi, assim? Pegou. Toma, linguada. Tá virando do TP. Eles não falam, não? Deixa eu botar logo, velho, porque tá complicado. Pega o safado do Pingo! Pega o safado do Pingo! Mano, só sei que eu tô apertando os botão aqui. Qualquer coisa, velho. Aqui sai, saiu. Boa, velho. Muito bom. Quase mil de cura no Conquer. 4.100 de dano que eu não tomei no Eclipse. Curei 700 no céu dividido, a hora que eu fechei ele pouco tempo, né? Legal, legal. Let's get it. Será que dá pra levar o Inibida? Acho que nós batemos aqui sem medo do amanhã, né? Agora sai, Tatiana. Vamos embora. O Inibidor tá pago. Agora tem que tirar a alma deles. Puta merda, José. Será que dá tempo da Tatiana dar TP, velho? Caiu na armadilha do Marcão, irmão. Toma, rasgada. Toma. Ó, já ota esse aqui. Já ota esse aqui. Vai fazer nada com meus jogadores, não, velho. Beleza, guys. Beleza. Bora. Ó, o Gabriel falou no YouTube, galera, que na lore, a ambessa é mulher da Ilaoi, velho. Cara, combinam, não? Falou na moral? Achei parecido, velho. Será que é isso mesmo? Pode ser, nada a ver. Cara, eu falo que combina, velho. A Ilaoi é mulher do GP? Mas ela não é lésbica? Será que o GP é boyceta, guys? Quem que fraga dessas histórias? Nós podíamos um dia ler essas histórias do LOL pra entender, velho. Bota fé? E aí? Dolin, obrigado pelos dois meses, meu lindo. É do GP mesmo? Como é que vocês viram isso aí, velho? Interessante, hein, velho? Peguei esteira, que quero testar com esse item agora. Eu acho que eu fico imortal, tá? GP é putinha da Ilaoi. Olha, velho. Doideira, hein? No Arkane, ela tá macetando dois caras de uma vez. Que isso, guys? É de jeito mesmo? Ó, ela rejeitou ele. Ah, mas o GP também, ele tem cara de ser sem gracinha demais, né? Acho que realmente não rola, não. Ó. Hora da doideira, mano. Vamos ver se eu pego um range lá da PQP no R, ó. Se bem que esse cara tá morto, né? Vai ser você, Swain. Ó. Vamos ver, vamos ver se eu vou ter a malícia, ó. Bum! Na cabecinha, irmão. É rápido o casting do R, hein? Ó, a winzão seco num cara que cura muito, né? Vamos ver como que eu vou me sair. Vem também, vem também, irmão. Beleza. God. Sério que tem gente que acha que a Ilaoi é mulher? Mano, mas ela é, ô mãe. Não é, mano? Eu acho que é, não é, guys? Pior que é, pô. Aí, ó. O Dream agora era pegar um corta-courazinho, véi. Não, na real, vão ficar assim mesmo. Ah, falou que não sabe, né? Que fone é esse? Exclamação fone, João Vitor. É um da Corsair. Nunca vi o Arcane? Já vi. Curioso pra sair o próximo aí. Calma, Tatinha. Calma, Tatinha. Tatinha tem que pegar leve ali com os inimigos aí. Calma, Tatinha. Calma, Tatinha. Calma, Tatinha. Tatinha? Você podia aparecer aqui, véi. Você é louco ou é água de chuca? Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Então toma essa aqui, Lúcia. Ih, errei. Merda. Uma casa tá caindo, hein, aí. Caralho, bonecão, guys. Bonecão, guys. Caralho. Corre não, Zé. Volta aqui, ui. Nossa, véi. Tô falando essa build que eu fiz aí. Ficou recheada, completinha, mano. Essa build ficou pica, véi. Volta aqui, ui. Vai, custei o Kauti mesmo, viu, dog? Eu quero ver você ultado, batendo em mim. Volta aqui, safado. Olha isso, guys. Bonecão ou não? W, agora eu pego ela no dash. Nossa, minha tela chega boa. Chicotada. Alto ataque pra curar. Alto ataque. Ai, calma. Shield. Empurra. Alto ataque. Não. Ai, véi. Faltou mais cooldown. Quase. Guys, o boneco é absurdamente forte, véi. Ô, louco, o Thiago mandou... Nossa, Thiago, que moeda é essa aí que você mandou, Thiago? Será que isso aí é euro? Se for no PBO, chame, hein, Thiago? Cara, esse boneco, ele é literalmente o emoji Moshe, galera. Da Twitch, da trocação de soco, véi. É literalmente, hein. Ó, o guerreiro mandou uma Libra Sterlina, véi. Caramba, nem conhecia esse segundo nome aí. Obrigado, hein, Pit? Nossa, o tamanho desse TK, véi. Vamos lá, galera. Tá recomendando Serilda, GA, Cutelo. Mas eu acho que Hydra é legal de testar pra gente testar a parada do Life Steal que o boneco tem, tá ligado, véi? Quanto mais vampirismo, tem um bagulho da Ultimate que escala com isso, tá ligado? E vou fazer Hydra de Life Steal também. Bora. Kenzie, muita loucura fazer ela de eletrocutar e impacto repentino e secundária runa azul. É testável, Thiago. Aí você fala de fazer uma build, sei lá, letalidade, mano? E fazer ela virar assassino? Eu acho que é testável, véi. Vamos ficar testando as builds aí, né? Aí sim, hein, Maurício. Vamos fazer isso aqui, guys, pra dar uma enroladinha. Eu quero tentar encontrar uma outra situação onde eu faço um V3, tá ligado, véi? Vamos ver se eu vou tankar. Com esses itens aqui dá pra tankar legal, véi. Esse boneco vai ser forte no split? Cara, pode até ser, mas eu acho que o forte dele é teamfight, tá, mano? Gabriel Underline. Um meses. Ele é muito bom no 5v5, véi. Ele tanca muito, compra tempo, dasha, ulta pra chegar na backline em algum carry, tá ligado, véi? Obrigado, hein, Gabriel, pelo sub-pitch. Ó, se liga, o que eu vou fazer? Vamos tentar aqui. Ó, o tizinha. Beleza. Ó, já deixei o cara mijado, mas eu fiquei mijado também. Ué, aconteceu nada não, guys. Ué, aconteceu nada não. Ué, fiquei vivo por 5 segundos só? Achei que eu ia curar legal ali, pá. Lúcia fumou você, é verdade, véi. Não só ele, olha a Briar. Todo mundo, né, mano? Olha isso, foi o dano completo dos bonecos. Não usou hidra? Pô, juro que eu apertei 2, véi. Esse pack não saiu, não? Tatinha? Boa, guys. Galera, tá aprovado, né, Jungle? O primeiro clear dela pode demorar um pouquinho, né? Mas dá pra fazer. O primeiro item foi Eclipse. Aí eu senti que céu dividido que eu fiz de terceiro item, dava pra ser até um first item, tá? Esse céu dividido, véi. Eu acho que fica interessante. Ela é real um bruiserzinho, um lutador assim, que quer tancar porrada. Pode dar GG, guys. Pode dar GG aí, que nós já faz outra. 69 a 53. Eu gostei, véi. Que história é essa de volta, Mael, galera? E aí? Obrigado, hein, Gabriel. Tamo junto. Bom trabalho aí, Pitty. Galera, vê se o LOL é justo. O meu boneco que tanca um pouco, né, mano? Deu 66 mil de dano. Agora o TK, que é 100% tanque no Liga das Lendas, deu 72 mil de dano, véi. E o Swain, que era suporte, foi o top dano da partida. E aí? E aí? E aí? E aí?